Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como as empresas devem se organizar para evitar demandas trabalhistas. Essa palestra faz parte de um projeto na qual eu orgulho muito de ter o professor Valnei aceitado o desafio de nós criarmos um curso de qualidade, um curso com a marca da FAAP, pensando as relações do trabalho sobre a ótica empresarial, sobre a ótica do dia a dia, não a lógica processual. Ou seja, como evitar as demandas, como as empresas deveriam se planejar. Nós começamos a pensar esse curso até antes mesmo da reforma trabalhista acontecer e ela veio trazendo uma série de novas ferramentas. Então, foi um prazer desenvolver esse projeto junto com o professor Valnei, que é um magistrado, acho que quase todos aqui o conhecem, que realmente tem uma visão muito clara da justiça do trabalho, acho que como poucos magistrados têm, como um efetivo instrumento de pacificação social e de equalização da relação capital-trabalho. E aí a gente começou a pensar em como transformar isso em ferramenta e tentar desmistificar esse mito que é o terror dos empresários, que é a justiça do trabalho, todo mundo tem medo. E, na verdade, com planejamento, com cuidado, com uma relação mais clara, com mais informação, o ideal é que a demanda trabalhista nunca ocorra. Talvez os advogados aqui presentes estão um pouco bravos comigo, mas a justiça é para ser utilizada como último acesso. Então, a ideia é justamente a gente começar a discutir o direito do trabalho sobre essa ótica preventiva, sobre essa ótica de informação numa linguagem mais próxima da administração e não do direito. Então, foi aí que nós criamos o curso sobre a empresa e as relações do trabalho, é um curso vinculado, inclusive, à faculdade de administração, justamente para dar à classe empresária ou ao pessoal que trabalha em RH, escritórios de contabilidade, ou mesmo advogados que vão para de consultoria, o ferramental necessário para estar trabalhando essas relações, evitando as demandas, sabendo usar os novos mecanismos. E agora, então, com a reforma trabalhista, não vou entrar no tema, o doutor Valnei vai explicar com muito mais maestria, demandam, ela foi flexibilizada e essas novas ferramentas demandam de conhecimento, tem forma correta de serem feitas, tem seus limites também, e isso é o que nós vamos estar estudando. Então, é um prazer estar aqui com o professor Valnei. Vou ler o currículo, acho que todos o conhecem, mas... O professor Valnei Quadros Costa, ele é juiz do trabalho titular da segunda vara do trabalho de Ribeirão Preto, remessa em Direito pela ANAERP, embaixarel em Ciência Jurídica pela Faculdade de Direito Cândido Mendes, professor universitário em curso de graduação e pós-graduação em diversas instituições de ensino, atuou como técnico judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, e procurador artárquico no Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS em São Paulo. Então, sem mais delongas, agradeço a todos, dou a palavra para o professor Valnei, se a gente quiser descer, ficar mais próximo, porque eu acho que a gente, embora estamos em bastante, o clima pode ser bem amistoso, podem fazer perguntas, é ideal que a gente debata aqui, que a gente tire, não todas, evidentemente, foram 100 alterações, mas pelo menos os principais pontos, não só dessa reforma em si, mas das diversas alterações que nós tivemos recentemente na esfera trabalhista. Muito obrigado. Acerto, fica em pé, então. Muito obrigado, Afar, pela oportunidade de poder, de alguma forma, prestar esse serviço de utilidade pública, que é esclarecer as coisas que não serão mais como antes. Eu, particularmente, acredito que, aliás, isso é intuitivo, acho que todos vocês já devem ter parado para pensar sobre isso, que a própria natureza, a própria vida, nos mostra que tudo obedece a ciclos. Ciclos. Como o movimento pendular de um relógio, uma hora o pêndulo para um lado, outra hora o pêndulo para o outro lado, as estações, se repetindo a cada ano, e também a história. O que nós estamos vendo agora, meus amigos, é um movimento previsível, um movimento que já ocorreu em outras oportunidades da história. Nós tivemos movimentos de grande intervenção na vida social, intervenção quase absoluta, na época dos monarcas, um absolutismo monárquico, que deu lugar ao liberalismo da Revolução Francesa, onde haveria menos intervenção, na sociedade, nas relações de trabalho. Depois tivemos o movimento socialista, a ascensão dos trabalhadores. Depois, novamente, uma onda liberal, o neoliberalismo, que mostra que a história é um ciclo. É um círculo. E é interessante que, eu sempre costumo falar isso para os meus alunos, que é uma comparação muito válida, que é uma boa introdução para qualquer tipo de estudo sobre mudanças. Quando você olha a história, se você pudesse olhar a história, de cima você veria um círculo, que sempre volta. Mas se você pudesse ver esse círculo de uma forma lateral, você veria uma escada em espiral. Ou seja, cada vez que a história volta, ela traz um diferencial. Vejamos, por exemplo, vamos dar um exemplo que está bastante em voga agora, que é a terceirização. Como vocês sabem, temos uma nova lei. Na realidade, nós temos uma lei de trabalho temporário, e essa lei recebeu o influxo da regulamentação do trabalho terceirizado. Ora, o trabalho terceirizado, de certa forma, é um produto da história. Desde muito cedo, e vocês vão ter que concordar comigo, desde muito cedo, o homem descobriu que uma das fontes, uma das possíveis fontes de riqueza é colocar pessoas a serviço de outras. Isso ocorre na história de várias formas. Na antiguidade, os povos vencedores escravizavam. Aquilo que não matavam, escravizavam, e esses escravos eram mercantilizados. Seres humanos colocados a serviço de outros. Rendendo dinheiro. No Império Romano, isso se vê de uma forma muito clara. No Império Romano, no princípio, a dívida aderia à própria pessoa. Não existia a figura de um fiador, de um avalista. Se você devia, a dívida era sua. E você respondia com o corpus, com o seu corpo. Caso, após tentar ser vendido como escravo e não havendo interessados, o devedor, então, era retalhado. Seu corpo era retalhado. Os pedaços de seu corpo eram entregues a cada um dos credores que depois despejavam no rio Tévere, em homenagem a Deusa Ceres, na esperança de uma colheita melhor no próximo ano. bárbaro, não é? Terrível. Mas a escravidão, ela é a primeira reminiscência. Tivemos a escravidão africana também. O Brasil tem essa dívida eterna. Mas não apenas o Brasil, também praticamente todo o Caribe, também partes do Sul, dos Estados Unidos. Enfim, a ideia de poder mercantilizar seres humanos colocando-os a serviço de outros, seja uma lavoura de café, no início do Brasil, uma lavoura de cana-de-açúcar, o próprio comércio de indígenas também, é algo que ocorreu na história. Ocorreu lá em Roma, desapareceu com o advento do cristianismo, mas depois voltou. E mais tarde, uma vez extinto, através do movimento abolicionista, a escravidão ainda continuou, de certa forma. Não a escravidão como antes, mas, por exemplo, o fenômeno que é crime, a redução à condição análoga de escravo. Mas observando que não estou querendo dizer que a terceirização é isso. Mas observem o círculo da história. O diferencial é que agora você tem a figura do salário. Mas a essência não mudou. A essência ainda é colocar pessoas a serviço de pessoas que pagam. Então, essa essência não desapareceu. Depois nós temos o próprio trabalho humano. O trabalho humano, essa relação que veio após a escravatura, essa relação de um homem trabalhar para outro, recebendo um pagamento, para aqueles que são aqui da área do direito, não foi muito fácil explicar que tipo de relação era essa. Porque, como vocês sabem, a ciência evolui através de modelos pré-concebidos. Existe um modelo. e, ao tentar explicar um fenômeno, você se debruça sobre esse modelo e tenta criar uma teoria, uma regulamentação. Quando se observava a figura do trabalho assalariado, a única coisa que os juristas, os juros consultos, os cultores do direito possuíam, era o direito civil. Tanto o direito de raiz anglicana, quanto o direito romano, que é a essência do nosso direito, que praticamos aqui no Brasil. A única coisa que tínhamos era o direito civil, e o direito civil falava do contrato. Havia os diversos tipos de contrato. Num primeiro momento, quando se observava um trabalhador trabalhando e recebendo salário, como qualificar esse contrato? Olha, esse contrato aí, o modelo que nós temos é o direito civil. Esse contrato é um contrato de compra e venda. É um contrato de compra e venda. O trabalhador está vendendo a sua força de trabalho. Está recebendo um pagamento por isso. Pronto, está resolvido. Ou seja, o contrato de trabalho, a relação de trabalho, é um contrato de compra e venda. Mas, logo, os doutorandos, aqueles que escrevem teses para se doutorar, pensaram, olha, compra e venda não pode ser. Compra e venda não pode ser porque o objeto dado, o objeto da compra e venda, ele se destaca do vendedor. Ele não permanece com o vendedor. Então, está errado. Compra e venda não é. Poxa, então, que diabos de relação é essa? Então, se não é compra e venda... Ah, já sei. Essa relação é uma relação de locação. O trabalhador aluga a sua força de trabalho em troca de um aluguel. Ele é alugado. Poxa, está resolvido. Então, vamos regulamentar essa relação pela lei da locação. Opa, tem alguma coisa errada. Na locação, o locatário tem plena disponibilidade do bem. Ele pode usar, fruir, não pode dispor. Então, temos aí alguma coisa que não se encaixa. Teve, inclusive, um autor muito famoso, italiano, que foi Francesco Carnellucci, que ele viveu numa época onde ele foi contemporâneo. de Luíde... Tem um Luíde aqui que eu conheci. Olha ele lá. E a Lora, que fatiamo. Fatiamo niente. O Luíde Galvani foi o que descobriu a figura da corrente elétrica. E depois teve os estudos de Edison. E começou, então, aquela ideia da transferência de energia. Então, chegaram também a qualificar a relação de trabalho como uma relação semelhante a translação de energia. Porque a energia, ela não se destaca da sua fonte. E como o trabalhador mantém a sua fonte de energia, pronto, está resolvido. Ou seja, o contrato de trabalho, a relação de trabalho, ainda não existia essa figura, a relação do trabalho humano é uma coisa, mais ou menos, como a transferência da energia elétrica. É uma espécie de concessão. E, olha, as teorias foram infindáveis. Até que um dia, quando viram lá o trabalhador, olha lá, sofreu um acidente, está amputado, está sangrando. Sangra. Olha lá, está chorando. Então, descobriram que o trabalhador não era uma mercadoria, não era uma energia, não era um objeto de aluguel. descobrindo que ele era um ser humano. E aí, foi um choque, porque não havia nada no direito, na ciência jurídica, que pudesse tratar de uma relação que envolvesse a estrutura emocional da humanidade de cada um. Daí, então, foi necessário se criar um movimento, um movimento para tentar criar um arcabouço de leis, de proteção, porque essas classes trabalhadoras viviam em verdadeiros guetos de miséria, principalmente nos albores da Revolução Industrial. Coisas, barbaridades. Jornadas de 16 a 18 horas, as pessoas praticamente moravam nas fábricas. Nas minas, era interesse, inclusive, os órfãos. Os órfãos eram cobiçados para trabalhar nas minas de subsolo, porque não era necessário cavar muito para extrair o carvão, porque a estatura... Esses órfãos normalmente estavam na igreja, estavam sob os cuidados das paróquias. E crianças morriam, porque elas eram as únicas que tinham capacidade de entrar debaixo dos teares mecânicos, que eram máquinas muito rudimentares e que frequentemente quebravam e trabalhavam com agulhas. Então, os acidentes de trabalho... Todos nós aqui temos uma ideia de como foi para que os trabalhadores conquistassem os seus direitos, que foram sendo conquistados ao longo do tempo. No Brasil, até 1930, nada acontecia em matéria de legislação do trabalho, porque até 1930, nós tínhamos... Até 1988, nós tínhamos a escravidão. Depois, nós tínhamos o quê nas cidades? Tínhamos uma indústria incipiente, tínhamos mercadores, tínhamos militares, funcionários do império, funcionários... Ou melhor, funcionários da república. Não tínhamos ainda uma indústria, tínhamos sim o café. O café. A indústria cafeicultora, o algodão, uma indústria agrária. Então, não havia nenhum tipo de regulamentação. Entretanto, a era Vargas foi a era mais marcante para os trabalhadores dos brasileiros. Ela marca a deflagração de... O surgimento de uma corrente de várias leis de proteção ao trabalho. Então, pelo menos, de 1930 a 1945, 1944, que nós chamamos de era Vargas, nós tivemos o grande alvorecer da construção de um Estado de proteção social. Um Estado que via o trabalho não apenas como a mercantilização do ser humano, mas sim uma oportunidade de elevação social. não era apenas necessário pagar o salário, era também necessário fazer com que o trabalhador se integrasse à sociedade, tivesse uma elevação, uma elevação cultural, uma elevação social, uma elevação da sua própria convivência familiar, e por isso foram criadas uma série de leis que nós chamamos de Estado de Proteção Social. Um Estado que a história, assim como a história acabou com os impérios, protecionistas, acabou com a sânia neoliberalista, em certos países, em outros não, enfim, assim como o pêndulo da história uma hora era para o capital e outra hora estava pendente para o trabalhador, parece que estamos vendo agora um momento histórico, ou seja, os senhores, senhoras, estão presenciando o desmantelamento final do Estado, a desconstrução desse Estado de Proteção Social, que foi um processo, um processo que está culminando com esse momento, mas um processo que inicia-se nos anos 90, nos anos 90, com a era Collor. é justamente nos anos 90 que começam a aparecer, por exemplo, fenômenos como o banco de horas, por exemplo, o banco de horas é terrível para o trabalhador. O que é o banco de horas? O banco de horas é considerado uma antítese de tudo. nós aprendemos que... Está funcionando? Está falhando. Vamos pegar esse aqui. Acho que agora sim. Agora sim. o banco de horas foi a antítese do que nós aprendemos. Nós aprendemos que o risco do trabalho pertence ao empregador. Ou seja, empregado não enfrenta risco. Ora, se você produz automóveis e você não conseguiu vender esses automóveis, eles estão parados no pátio, esse não é um problema do trabalhador. Esse é um problema que foi cometido ao empregador. Ele que vai ter que assumir aquele prejuízo. Até que então chegou-se a essa ideia. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos compensar épocas de grande necessidade de produção com épocas de menor demanda. E vamos então movimentar essa jornada de trabalho. Então, o trabalhador acostumado a receber horas extraordinárias, picos de produção, agora não recebe mais. Ou seja, ele vai compensar com épocas de menor... Isso num país, por exemplo, que tem a figura dos feriados-ponte. Eu não sei se tem isso em outros países, eu não sei, mas talvez alguém saiba. Mas essa coisa de feriado-ponte, você imagina um feriado-ponte onde nada se produz e isso ser compensado a banco de horas para o empregado. Ele acaba se tornando devedor dessas horas. Ou seja, isso é totalmente contrário àquilo que foi montado por essa parede de proteção social. E isso já começa nos anos 90. Depois nós temos várias jurisprudências, ou melhor, várias práticas que surgem nas empresas e que outrora não eram toleradas pela justiça do trabalho, mas paulatinamente começaram a tomar o seu lugar, como, por exemplo, a jornada de 12 horas por 36. 12 horas de trabalho por 36 descanso, muito comum no ramo de vigilância, muito comum no ramo da saúde. São situações que são completamente proibidas pela lei, como a lei era. Completamente proibidas. Olha, você só tem o direito de fazer duas horas extraordinárias no máximo. A ideia de quatro horas extraordinárias é uma exceção. É somente naqueles casos que houve um incêndio na fábrica. Ou então, uma situação de extrema força maior, um caso fortuito. Ou seja, trabalhar mais do que oito horas, trabalhar mais do que dez horas, é exceção da exceção. Ela se tornou prática. Prática. E isso acabou recebendo a simpatia também da própria doutrina, daqueles que escrevem a respeito disso. Ou seja, o estado de proteção, ele pouco a pouco foi sendo desmantelado. A ideia, por exemplo, do contrato provisório de trabalho. Então, isso agora culmina com uma situação em que mudanças não podiam mais esperar. Até porque a própria forma de se trabalhar mudou. Hoje nós temos fenômenos que não podíamos sequer conceber. Em 1943, no surgimento da série T e nos anos que se seguiram. Como, por exemplo, a possibilidade de se trabalhar remotamente. A possibilidade de se trabalhar até mesmo em casa. O nosso tribunal, por exemplo, o nosso tribunal recebeu um desafio do COAF para reduzir as despesas. O nosso tribunal teve que receber uma meta de reduzir 48 milhões de reais de orçamento. Então, os advogados que trabalham comigo aqui, estão comigo todo dia lá na Justiça, sabem que nós tivemos épocas que tivemos até que cortar a luz. Não sei se lembram disso. A luz foi cortada, nós reduzimos em 50% o nosso contingente de segurança terceirizada, tivemos uma série de reduções. Justamente por quê? Por causa do contingenciamento de despesas e o tribunal mandou uma ordem. Olha, todos os servidores que trabalham como assistentes de juízes agora vão trabalhar em casa. Ou seja, nós estamos mandando os nossos servidores trabalhar em casa. Eles têm metas de produtividade, isso é muito bem controlado, mas foi uma forma de tentar economizar recursos e nós não temos a figura do contrato de teletrabalho que está na nova lei no serviço público. Ou seja, as nossas assistentes estão gastando a energia elétrica delas, que elas pagam, nossos assistentes. Enfim, são situações que aos poucos vão se mostrando, vão aparecendo e necessitam de soluções. eu, quando concebi essa palestra, nós não tínhamos ainda a aprovação da reforma trabalhista. Vocês devem ter visto no panfleto perspectivas de uma eventual reforma trabalhista. Muito bem, a reforma veio, nós já estávamos preparados para discutir, o projeto não teve praticamente nenhuma mudança, ele chegou, ele veio, apesar das muitas emendas, vocês sabem disso, e eu falei para vocês que eu iria iniciar com o tópico relação de emprego, relação de trabalho. Eu já introduzi esse tópico falando para vocês como se dá essa relação. Nós temos duas grandes famílias de relações de trabalho. Temos a família do trabalho subordinado e a família do trabalho autônomo. São as duas grandes categorias. O trabalhador autônomo, quem é? Existe uma definição legal para trabalhador autônomo. é quem trabalha por conta própria, não trabalha por conta de ninguém. Interessante porque nós temos agora um movimento chamado pejotização, já devem ter ouvido falar, ou seja, a contratação não mais de empregados, mas a contratação de pessoas jurídicas. Um empregado contratado sob forma de pessoa jurídica. É algo muito preocupante, por quê? Porque pessoa jurídica, o que é? Pessoa jurídica é patrão. então você vai ter que imaginar um patrão trabalhando para um patrão. Se você observar, por exemplo, a reforma, eles estavam muito preocupados com isso, porque a contratação de pessoas jurídicas é uma prática corrente no Brasil, muito comum. Inclusive, às vezes, até mesmo envolvendo ilegalidades. Vocês devem conhecer a prática, por exemplo, da nota fria. Às vezes, a pessoa jurídica não tem uma empresa, então ela repassa uma nota de um terceiro, esse terceiro cobra 8% ou um percentual sobre o valor. É uma prática ilegal, ilícita. Se pegar, é crime. Tem tipificação no Código Penal. Falsidade ideológica, falsidade documental. Enfim, essa prática existe. Aliás, tem muita prática no Brasil. Vai ter prática assim? Está certo? Nós temos que falar by the book, conforme manda o figurino, para um juiz falar a respeito de ilegalidades como uma coisa corriqueira, não é uma coisa normal, mas é uma coisa que, infelizmente, não dá para fechar os olhos. Essa é uma situação muito comum, mas que as empresas vão ter que tomar muito cuidado. Porque se antes havia uma certa insegurança, agora nós temos uma lei. Essa lei entra em vigor em novembro, plenamente, seus efeitos. ou seja, o empresário poderá contratar pessoas jurídicas. A lei é clara, a lei diz que se forem preenchidas as formalidades legais, ainda que esse trabalhador, pessoa jurídica, essa relação de trabalho por pessoa jurídica, ainda que seja exclusiva ou não, contínua ou intermitente, ela afasta de pleno direito a relação de emprego. Está lá. ou seja, você tem agora uma ferramenta, a possibilidade de contratar trabalhadores, empregados ou patrões. Esse dispositivo, ele traz uma extrema segurança para a empresa séria, a empresa realmente, que quer realmente contratar os serviços de um consultor, que quer realmente contratar os serviços de um especialista. olha, eu estou contratando você como pessoa jurídica para que você coloque a divulgação do meu produto, vendas, por exemplo, propaganda, você está encarregado de fazer o marketing da minha empresa. Ótimo. Nunca mais esse sujeito vai bater a porta da justiça, até pode ir, mas não vai levar, não vai ganhar. Por quê? Porque foram preenchidas todas as formalidades legais, ele foi contratado como pessoa jurídica porque ele é um prestador de serviços especializados e está configurado que ele é um patrão. Ou seja, de forma alguma ele estará sujeito a cumprir horários, enfim, cumprir metas ou coisas assim. Por quê? Porque patrão não cumpre horário e patrão não cumpre meta. Patrão é patrão. Agora, deve ficar bem claro que alguns dispositivos da CLT que são fundamentais para nós, juízes, e também para advogados trabalhistas em geral, para todos, existem alguns dispositivos que não foram mudados. Curioso, mudaram muita coisa, mas talvez não mudaram as principais ferramentas nas mãos do poder judiciário para coibir abusos. Eu estou falando, por exemplo, de um artigo lá, não quero falar juridiquês, mas tem um artigo lá que está meio escondido, é o artigo nono. Esse artigo é um artigo cérebre, todo mundo conhece. Esse artigo diz mais ou menos o seguinte, em palavras simples, se você quiser utilizar alguma coisa para dar um trambique no trabalhador, será considerado nulo de pleno direito. é mais ou menos uma coisa que acontece lá no Código de Consumidor. Aqueles contratos cujas letras sejam tão miseráveis, que você precisa de uma lupa para ler, aquelas cláusulas leoninas, elas simplesmente são nulas de pleno direito, elas não têm valor. Ou seja, você não precisa pedir ao poder judiciário que anule essas cláusulas, elas já são nulas. Não se trata de uma declaração, ou melhor, não se trata de uma ação anulatória, trata-se de uma declaração de nulidade. Isso é nulo, isso não tem valor. Esse artigo ficou na CLT. Significa que, embora seja uma grande tentação, o ideal é que nós tivéssemos, na cabeça, veja bem, tudo que eu falo aqui é relativo, tem exceção, em ciência social aplicada, nada é absoluto. Mas o ideal seria que você pudesse movimentar a sua empresa sem ter que assinar carteira de trabalho de ninguém. o ideal seria isso, que você pudesse manter uma equipe de profissionais te enriquecendo, enriquecendo a tua empresa, sem que você tivesse que responder para a justiça do trabalho. Esse seria o ideal, é o sonho dourado de muito empregador. Como juiz, há pelo menos quase 24 anos, eu tenho visto isso, alguns desses fenômenos. O sujeito toca um negócio rentável e não tem um empregado, não tem nenhum. ele conseguiu chegar numa fórmula, numa maneira de se desvencilhar, tratando realmente o trabalhador como uma mercadoria, alguma coisa ali a seu serviço, mas sem se preocupar em elevá-lo socialmente. Então, cuidado, você tem agora essa ferramenta nas mãos. Quer contratar? Contrate a pessoa jurídica. Mas seja sério. porque no momento em que o Estado detecta que aquela pessoa jurídica está apenas travestida de pessoa jurídica, que ele na realidade está ali trabalhando de uma forma em que a empresa tem total preeminência, exerce total comando sobre seu trabalho, naquele momento você está diante de um empregado. empregado e aí a conta vai vir com todos. E uma conta, às vezes, muito grave, muito alta. Por quê? Porque normalmente pessoas jurídicas embutem em suas notas fiscais os seus custos. E a justiça do trabalho, a falta de parâmetros, ela costuma ver aquela nota fiscal como o salário daquele trabalhador. Então, se tiver que declarar um vínculo empregatício, por um lado vai ser justiça e por outro injustiça. Por quê? Porque normalmente as teses defensivas, ou seja, os advogados, não, ele é autônomo. E esquecem de tomar certos cuidados. Olha, em caso de a justiça entender que não é autônomo, que seja considerado no seu salário um padrão menor. Porque naquela nota fiscal, você tem ali despesas de transporte, pedágio, alimentação, papel, xerox, tem custos que elevam o valor daquela nota fiscal a um nível muito maior do que um padrão salarial ali na tabela da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. Então, a empresa acaba sendo condenada e condenada a pagar um salário que na realidade nunca existiu. Porque você tem ali ajuda de custo e ajuda de custo não é salário. Portanto, a nova lei, se por um lado ela te dá liberdade, porque a liberdade de contratar uma pessoa jurídica, por outro lado, a possibilidade de fraude ainda é coibida. Então, você não tem um sinal verde para contratar empregados travestidos de pessoas de PJ, de PJtização. Lembrando que hoje o combate à repressão, à PJtização na Justiça do Trabalho é uma repressão vigorosa. Vigorosa. Muitos desses trabalhadores que se sujeitam por completa falta de opção a trabalhar como pessoas jurídicas, abrindo empresas, emitindo notas, a sua grande maioria realmente ao final dessa relação eles têm toda a humanidade como testemunhas de que eles realmente atuaram como empregados. Na realidade, o que você pode esperar ao contratar uma PJtização? Eu lamento, mas você não pode dar ordem nenhuma para essa empresa. O máximo que você pode fazer é dizer o que você quer. É mais ou menos o que acontece quando quebra sua máquina de lavar. o sujeito vai na tua casa, o técnico, você chama o técnico, ele vai lá e ele vai perguntar onde é que está a máquina de lavar para que eu possa consertar. É isso. Você vai dizer para ele, a máquina está ali. É o máximo que você pode... Há quem veja nisso uma ordem, né? Está dando ordem, né? Está dando ordem nenhuma, você está indicando para o sujeito trabalhar. É isso o máximo que você pode fazer. Ou seja, contratar uma PJtua, você vai ter que dar para ele o quê? objetivos, né? Você vai requerer dele um resultado. Você tem direito de exigir prestação de contas, porque é uma relação. Então, em toda relação, existe o direito de prestação de contas. Mas no momento em que começarem a convocar reuniões, começarem a exigir como primeira jornada, não necessariamente por um controle escrito, porque o controle de jornada pode ser feito também de maneira visual, pode ser feito através de outros elementos, de outras práticas. No momento em que isso estiver configurado, nós temos aí um grave risco para a empresa. Então, melhor tomar cuidado. Contratar pessoas jurídicas quando realmente você precisar de um serviço especializado. E se você tiver que fazer isso, tome alguns cuidados. Tome alguns cuidados. A justiça do trabalho não considera a existência de vínculo empregatício quando esse trabalhador que se diz empregado, quando, na verdade, ele é um autônomo. Como você sabe que ele é autônomo? Se ele trabalha por conta própria, com ampla liberdade, possui uma certa diversidade de clientes, não está apenas em um determinado local, emprega pessoas. Então, a pessoa jurídica é um patrão, ele tem que empregar. Então, tomando certos cuidados, tomando esses cuidados, certamente, você estará prevenindo futuros conflitos. Veja bem, prevenir conflito é difícil. pelo menos era até agora. Você não paga nada para entrar na justiça do trabalho por enquanto. Gratuito. É amplo. Qualquer trabalhador da nação, nós adotamos a teoria da liberdade plena de ação. É incrível, mas isso existe no Brasil. Mesmo que você não tenha direito nenhum. O simples achar, você não precisa ter esse direito, o simples fato de você achar que tem o direito, já dá a você o direito de ação. Não vai ganhar nada, mas vai fazer com que a empresa contrate uma assessoria jurídica, vai ter problema, vai ter perda de tempo. Ou seja, o sistema, até hoje, ele facilitou isso. Facilitou isso e acabou entrando em contradição. Acabou entrando em paradoxo. Olha o que eu falei no início. Tudo é relativo. Mas devemos confessar que temos uma grande quantidade de ações. O aumento das ações foi vertiginoso. Muitas ações improcedentes, totalmente improcedentes. E também fenômenos que surgiram com a própria evolução dos direitos do trabalhador. Quando tudo começou, nós tínhamos apenas os direitos derivados da lei. Nós costumamos chamar esses direitos de direitos de primeira geração. São direitos que estão na CLT e nas diversas legislações esparsas do trabalho. A lei do descanso semanal remunerado, a lei do 13º salário de 1962, enfim, todo esse conjunto de leis que vem desde essa época, da criação da CLT ou um pouco antes, nós chamamos de direitos de direitos de primeira geração ao trabalhador. Ou seja, são direitos que ele conquistou através das suas bases, através de seus deputados, através do processo legislativo, ele conquistou tais direitos e é o que ele tem. Tudo bem. Depois foram surgindo outros direitos. E é aí que nós vamos chegar, talvez, na grande raiz do momento que nós estamos passando agora. surgiu uma segunda geração de direitos que veio através do movimento sindical. O movimento sindical ele desenvolveu aquilo que nós chamamos de negociações coletivas de trabalho. São as convenções coletivas que são feitas entre sindicatos patronais e sindicatos de empregados e os acordos coletivos que envolvem empresas e sindicatos de trabalhadores. e esses documentos eles criaram direitos que não estavam na lei. Novos direitos. Como por exemplo a famosa cesta básica. Você vai procurar na legislação você não vai encontrar a obrigatoriedade legal de se conceder a cesta básica. Não tem. Não tem. O que existe é uma lei que dá incentivo fiscal no imposto de renda para as empresas que fornecem alimentação. É o que você tem. mas não tem nenhuma não está na série T. Não tem. Nenhuma lei mandando você vou ter que dar comida para o trabalho. Não tem. Mas isso surge como um direito de segunda geração. Logicamente que numa economia estável não tem problema. Vamos dar cesta básica e vamos repassar para o produto. O consumidor o consumidor brasileiro vai pagar essa conta. Porque você como empresário você não tem o direito de pagar essa conta. Empresário é uma profissão. Empresa não é casa de caridade. Então você tem a obrigação profissional de perseguir o lucro. Essa é a sua profissão de fé. Você é empresa não é casa de caridade. Você não tem a responsabilidade pelas mazelas que afetam o país. Ou seja, você tem que repassar para o custo. Numa economia normal onde você tem consumo você consegue estabelecer o seu preço fazer o seu pricing já sabe exatamente como dimensionar o seu preço do seu produto do seu serviço para poder pagar essa conta. Mas e quando você nós tivemos aqui a representante da China muito bacana não sabia que tinha curso chinês quando você tem produtos mercadorias que vem da China a preços muito baixos competindo com o preço que você pratica. Como é que funciona isso? Quando você tem uma calça jeans pronta chegando da China num contêiner ela chega a 13 reais no atacado do comerciante já com os impostos todos pagos todos os serviços alfandegários ela chega lá a 13 reais a unidade e é vendida lá a 39,90 o que vale ou muito mais se tiver uma grife enfim como é que você faz para competir com esse preço ou seja chega um momento que você não consegue repassar mas a lei é clara uma vez concedido direito ao trabalhador uma vez previsto não tem mais como tirar nem que você queira o máximo que você pode fazer de acordo com a legislação atual o máximo que você pode fazer é eventualmente substituir um benefício por outro mas uma vez que você conceder um benefício não pode tirar mais e detalhe o estado quer também taxar esse benefício considera que tudo que você entrega ao trabalhador como contraprestação deve ser tributado deve também recolher em excesso ou seja a própria legislação ela empurra para a informalidade ela cria o medo da contratação mas não parou por aí não o direito existe para ser interpretado podemos falar numa terceira geração de direitos direitos que não estavam nem na lei e não estavam também nas convenções coletivas é o direito dos juízes exatamente o direito dos juízes existe um 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 site do TST né tinha que você acessar esse site você tecla em súmulas súmulas a súmula o que é uma súmula a súmula é um entendimento jurisprudencial baseado em veteradas decisões que se repetem então quando aquele caso se repete embora não exista uma lei para regulamentar existe então uma súmula para dar o alcance e a interpretação dessa lei e essa súmula ela tem a capacidade de gerar direitos que não estão nem na lei e nem na convenção coletiva aí você vai somando vai somando esses direitos vão se avolumando de tal sorte que chega um momento de paradoxo em que o trabalhador ele tem todos os direitos não estou dizendo que ele que ele consegue esses direitos geralmente não geralmente ele tem uma miria de direitos que não são respeitados né só acontece mas em tese ele tem uma quantidade imensa de direitos e o principal direito ele não tem que é o emprego ou seja de tantos direitos que foram sendo concedidos o que que nós acabamos criando no Brasil eu costumo comparar o trabalhador brasileiro né a uma criança pense bem uma criança solta numa loja de doces onde todos os doces são gratuitos parece chocante a afirmação né mas é verdade o trabalhador ele se comporta como uma criança a criança os nossos pequeninos eles vivem praticamente por instintos eles choram quando querem o alimento né eles vão buscando satisfazer as suas necessidades o trabalhador brasileiro também é assim logicamente que existem as exceções estamos é muito difícil generalizar numa gama de trabalhadores uns recebendo salários tão baixos outros recebendo salários tão elevados é muito difícil fazer uma comparação unívoca para todos mas nas camadas mais baixas e esse é o grande padrão salarial brasileiro né salários abaixo de dois salários mínimos esses trabalhadores já reconheceram que o salário não resolve a vida deles os salários no Brasil são naturalmente baixos e não resolvem o problema do trabalhador das crescentes necessidades que ele tem necessidade de segurança necessidade de saúde ou seja o salário não resolve ele tem que colocar a mulher dele para trabalhar ele tem que colocar o filho dele para trabalhar é uma luta diária pela sobrevivência e esse trabalhador como ele já percebeu que o salário dele não resolve a vida dele o que ele faz ele está em combate ele procura se defender ele procura se defender e como ele se defende buscando conhecer os seus direitos e indo atrás dos seus direitos e muitas vezes pela desinformação infelizmente nós não temos no Brasil sindicatos formadores não existe no Brasil proselitismo sindical consciência profissional isso é uma coisa que ainda não chegamos nesse ponto ele então por desinformação ele faz coisas que nós consideramos absurdas coisas que nós somente podemos considerar como uma criança fazendo por exemplo nós recebemos muitos casos em que o trabalhador isso quase sempre se repete o trabalhador chega na justiça do trabalho com pedido de rescisão direto do contrato do trabalho ou então com o pedido de demissão assinado a próprio punho pedido de demissão sair da empresa e ele entra na justiça questionando alegando que ele foi coagido a assinar esse pedido de demissão não, foi coagido ou então requerendo a extinção do contrato do trabalho por decisão do juiz para que possa então ter acesso a todos os direitos que um dispensado pode alcançar e você pergunta para o trabalhador e ele responde com a inocência de uma criança você vê que aquele trabalhador não é o pilantra que muita gente pensa ele está fazendo aquilo com pureza de alma porque ele não foi preparado não foi treinado não foi instruído que o que ele está fazendo não tem referência legal o juiz pergunta por que você pediu demissão eu pedi demissão porque eu fui obrigado eu fui coagido mas o que que eles fizeram não eu pedi para fazer um acordo para ser mandado embora e ele disse na minha cara que não que não ia fazer isso aí eu reclamei e ele me disse que se eu não tivesse satisfeito que eu procurasse os meus direitos eu vim aqui procurar meu direito eu fui coagido doutor pedi para ele mandar embora ele não mandou fui coagido não tive outra alternativa tive que pedir demissão então isso é uma coisa constante constante eu tenho aqui viu pessoas muito queridas minhas que estão aqui nessa plateia trabalham comigo diariamente advogados e eles sabem disso eles também poderão assinar embaixo em muitos casos realmente houve uma coação mesmo ou seja é caro dispensar então o empregador realmente de alguma forma aquele trabalhador foi levado ao esgotamento mental emocional e não teve outra saída a não ser pedir demissão temos esse caso também em grande profusão aliás também é muito comum o estresse o ambiente de trabalho doente ferido o excesso a cobrança ilimitada de resultados ou seja o ser humano não sendo mais visto como ser humano temos essa realidade também mas observem a criança a criança ela quer alcançar ela quer aquele doce ou seja muitas vezes o trabalhador não consegue enxergar que na cabeça dele o seu empregador ele está sendo um empecilho está sendo um obstáculo para que ele alcance o que ele entende que é direito dele o seguro desemprego e o fundo de garantia esse dinheiro é dele? não esse dinheiro não é dele mas ele entende que é esse dinheiro é meu esse dinheiro está parado eu estou precisando de dinheiro e o patrão não tem o legítimo direito de se interpor entre mim e o meu direito portanto ele força essa saída da empresa não por veja bem não por maldade mas simplesmente porque ele sabe que apenas o emprego o emprego para ele se torna um desencanto então ele procura saber o que eu posso conseguir enquanto estou trabalhando o que eu posso conseguir na justiça do trabalho o que eu posso conseguir depois que esgotar o emprego e a justiça do trabalho o que eu posso conseguir do meu empregador enfim podem ter certeza que grande parte dos trabalhadores brasileiros estão com planos na sua cabeça sobre o que vão fazer com o fundo de garantia e com o seguro desemprego porque na hora da crise é o instinto que fala mais alto então no final vendo essa realidade nós vimos que alguma mudança era necessária e foi exatamente o que aconteceu hoje para o trabalhador conseguir o seguro desemprego dele vai ser mais complicado nós criamos agora uma modalidade que é o destrato trabalhista ou seja a possibilidade de se desfazer o contrato de comum acordo nas partes logicamente que não teremos mais a figura do seguro desemprego mas de certa forma isso não impede que nós continuemos com as práticas que nós estamos vendo na sociedade todo dia por exemplo a prática da multa de 40% por baixo da mesa não pensem que isso vai acabar isso vai continuar porque nós temos ainda no Brasil essa carência essa necessidade da educação para o trabalho e a educação para empregar nós estamos aí passando por uma reforma do ensino uma reforma na minha modesta opinião uma reforma que vai tirar das nossas crianças aí uma série de elementos necessários de transformação cidadana mas poderiam muito bem incluir alguma coisa como a educação para o trabalho talvez a grande fonte dos conflitos que nós temos hoje é porque nossas crianças não são treinadas nós não temos treinamento para o trabalho ninguém é treinado para ser empregado e ninguém é treinado para ser patrão ou seja quando você não é treinado para ser patrão você tende a reproduzir o que você vê os patrões fazerem quando você não é treinado para ser empregado você não é treinado em profissionalismo talvez é o que falta no Brasil essa consciência profissional e também por parte do trabalhador e uma consciência corporativa por parte da empresa por exemplo alguns fenômenos que nós vemos por aí afora essa expressão novamente eu vou apelar para o Luiz que está ali sentado que é italiano o Luiz há de concordar comigo que na Itália por exemplo não se usa essa expressão empregado lá é lavoratore o plural então ele confirmou então estou certo a própria expressão empregado já pararam para pensar nessa expressão é uma expressão no mínimo humilhante ela não é utilizada em outros países só na América Latina que nós vemos empleal temos também a figura do employ nos Estados Unidos mas para as funções mais baixas não é para os white colors esses são considerados colaboradores associates associates eles usam outros termos não usam essa expressão empregado empregado o que é? o empregado é um objeto inanimado é uma ferramenta é uma peça descartável é uma ferramenta que envelhece ou seja o trabalhador brasileiro já chega na empresa naturalmente diminuído com a consciência de que ele é um subalterno um subordinado as empresas americanas gostam muito dessa expressão corporation ou enterprises ou corporation essa expressão corporation é muito forte ela dá uma ideia de corpo ela dá uma ideia de pertencimento ou seja todos aqueles que trabalham eles aderem a um corpo coeso trabalham por aquele corpo ou seja empresas que se desenvolveram e temos muitas no Brasil temos muitas temos empresas exemplares nós temos empresas no Brasil que acabaram com aquela coisa de o cliente sempre tem razão não quem tem razão é o meu funcionário é o meu colaborador vamos sair em defesa do nosso colaborador temos empresas assim aqui em Ribeirão Preto logicamente que são grandes corporações porque entenderam que ao contar com trabalhadores que aderem ao corpo da empresa tem mais possibilidade de sucesso agora imagine um trabalhador que ingressa numa empresa para receber um salário baixo e que não é valorizado pelo seu empregador a empresa o vê apenas como objeto dá para ele uma série de metas para que ele cumpra exige o cumprimento dessas metas tentando tirar de uma pessoa aquilo que ela não pode dar vocês já viram o nosso universo de trabalhadores nos nossos call centers por exemplo povo sofrido viu sofrido um atendente de call center ele está sujeito a tudo quando ele atende um telefonema de uma reclamação de uma companhia qualquer um concessionário ele é xingado ele é xingado ele não só é xingado como também ele é instado pelo empregador a tentar vender um produto para esse sujeito que está mal humorado e tem que vender porque tem metas e vai ser acobrado pelas metas e a cobrança de metas é um ponto extremamente sensível no Brasil não se sabe no Brasil como se vai cobrar a meta a própria palavra meta é uma palavra que ninguém gosta isso não é uma coisa que o brasileiro gosta muito metas ou seja nós não fomos muito criados com isso não faz parte da nossa criação esse é um produto importado é uma forma de produzir importada que nós trazemos para cá então você joga aquela rede para pescar aquele monte de trabalhadores daqui de Iberão Preto jovens buscando seu primeiro emprego a sua primeira oportunidade vão chegar num ambiente inóspito apertado sendo vigiados e monitorados o tempo todo o choque nossas crianças são criadas com amor nós somos uma sociedade democrática tudo bem se fosse um boomer um baby boomer um sujeito que veio depois da segunda guerra esse cara viveu numa ditadura está acostumado a obedecer ordens sabe que a empresa não é uma democracia vai levar tapa na cara e vai ficar de pé mas para os nossos X para os nossos X para os nossos Y essas novas gerações isso é um choque porque seus pais sequer levantaram a mão ou gritaram com eles muitos foram criados pelas mãos amorosas de uma babá ou eventualmente pela avó porque os pais estão trabalhando e não estão acostumados a esse ambiente e são colocados nessa situação e não dá outra problema psicológico depressão síndrome do pânico ou seja ambientes verdadeiramente doentes poxa vida você está ferindo sucessibilidades aí o Valnei você está falando de calcente só tem dois calcente na cidade que são nossos clientes assíduos estão lá diariamente o dia que não vão a gente telefona para saber se o advogado está com algum problema de saúde porque eles estão lá diariamente às vezes eu recebo um empresário que está lá indignado porque está no banco dos réus para ele é uma humilhação doutor é a primeira vez em 20 anos que eu tenho uma ação trabalhista contra mim isso é recorrente isso acontece e eu olho para ele e falo muito bem sinal que o senhor é um excelente empregador ou seja ele quer ser ouvido porque ele acha aquilo um absurdo agora outros vão lá estão lá diariamente e estão lá diariamente porque os problemas são recorrentes sempre o estresse decorrente da cobrança excessiva de resultados ou seja aquele trabalhador já chega destruído ele não pertence a nada atribui-se eu não sei o sobrenome dela talvez vocês saibam a Luisa do Magazine Luisa pois é como é que é Trajano Luisa Trajano vou assistir uma entrevista da Luisa Trajano no Roda Viva e atribui-se a ela essa frase eu sei que é a frase dela porque eu ouvi e eu fiquei pensando sobre o que ela disse ela disse você pensa que o empregado trabalha para a empresa não ele não trabalha para a empresa ele trabalha para ele eu fiquei pensando naquilo por que ela disse isso e eu cheguei à conclusão que ela estava certa e acrescentei mais uma coisa realmente ele trabalha para ele porque ele não espera nada da empresa dele ele não espera nada da empresa e olha ele não é o inocente na história só não ele não é inocente também não e o patrão vocês acham que o patrão realmente quer o empregado não o patrão no fundo ele quer o trabalho que o empregado faz essas relações e olha esse aqui começou comigo na empresa vai ser meu empregado até a aposentadoria isso acabou isso acabou imaginava-se que isso foi trocado por uma espécie de eficiência não o trabalhador tem que manter a sua empregabilidade vamos contratar a competência não isso não aconteceu ou seja tudo que nós aprendemos na escola nós aprendemos na escola por exemplo que o contrato de trabalho é uma relação de confiança o empregador contrata porque confia não o próprio sistema de direitos o próprio sistema de baixos salários o próprio sistema de falta de preocupação com as relações sociais com a pureza a sanidade do ambiente de trabalho levaram a essa situação de estresse do começo ao fim um estresse que já começa no ato da contratação e que termina na mesa de audiências e os advogados aí é soberbados de serviço porque todo dia chega cliente no escritório claro que vai chegar vai chegar eternamente enquanto não for cortado esse ciclo de empresas olharem para trabalhadores apenas como o trabalho que eu quero não importa quem faça se não faz bem descarta e trabalhadores sem a sensação de pertencer a algo de se engajar em algo por exemplo nós temos no Brasil agora uma lei de terceirização uma lei que mal começou já foi revogada em certos pontos para dar lugar a terceirização ampla e restrita a lei de terceirização surgiu mais ou menos em junho em maio surgiu a lei a regulamentação da terceirização que trazia a possibilidade de contratação em atividades meios em atividade fim de serviços determinados específicos o pessoal foi lá no senado no Rodrigo Maia no Eunício assim não dá esse negócio de serviços determinados específicos você tinha que colocar aqui geral porque determinado específico vai continuar a mesma coisa não vou poder terceirizar amplamente não pode deixar que nós vamos resolver o artigo já foi mudado a sua retação agora a terceirização é ampla geral e irrestrita então você agora pode contratar terceirizados à vontade não há nenhum tipo de restrição ou seja a lei é muito clara não importa qual seja a atividade inclusive atividades consideradas fins ou seja você tem uma faculdade não se imaginava um professor de faculdade um professor de escola sem carteira assinada isso não se imaginava por quê? porque nós aprendemos que uma escola não vive sem professor agora não agora você pode terceirizar toda a sua equipe de professores enfim você pode terceirizar o quanto você quiser e você pode tomar essa decisão com o empresário mas observe o que eu estou dizendo com o que eu falei agora a poucos instantes cadê o espírito de corporação se um empregado não tem a sensação de pertencimento a uma estrutura algo que lhe dê self pride orgulho próprio de pertencer a algo de não ser apenas um empregado uma ferramenta imagine um terceirizado e detalhe as coisas não mudaram talvez tenha até piorado um pouco para você que pretende terceirizar toda a sua cadeia de trabalhadores tome cuidado porque agora você além da responsabilidade subsidiária que sempre existiu por conta da jurisprudência agora você também é responsável por proteger esse trabalhador protegê-lo você vai ter que comprar EPIs você vai ter que manter uma equipe de segurança de trabalho você vai ter que não apenas entregar o EPI você vai ter que treinar a utilização desse EPI você vai ter que manter um supervisor verificando se aquela máscara está vestida se aquele óculos está sendo utilizado ou seja você agora se torna responsável solidário por tudo que acontecer em relação a incolumidade física emocional e moral desse trabalhador então é sua responsabilidade quer terceirizar terceirize à vontade mas saiba que você está levando o pacote na realidade nós caímos numa grande arapuca com essa famosa súmula 331 a súmula 331 é uma súmula que foi criada para proteger o trabalhador mas na verdade ela protegeu quem? ela protegeu o gato o intermediário o intermediário o intermediário sai livre sai livre esperava-se que a lei de terceirização estabelecesse combinação de penalidades para as empresas de terceirização que causassem prejuízos aos seus contratantes a lei não trouxe nada havia um projeto que previa previa uma indenização em dobro isso foi cortado ou seja a empresa que contrata uma empresa de trabalho terceirizado ela praticamente está sendo responsável por tudo e nós veremos talvez aí uma grande proliferação talvez não com certeza vamos ver uma grande proliferação do que? aí eu volto a história a famosa teoria do navio negreiro ou seja a penalidade implacável da história a história já colocou na mente do homem que é forma de enriquecer colocando outras pessoas para trabalhar para outros e isso é uma coisa que a humanidade pegou sentir o gostinho o gosto da riqueza a riqueza arregimentando seres humanos ainda que pagando salários mas a essência não mudou quer prevenir conflitos trabalhistas vai ter que tomar cuidado com essas decisões vou ter uma equipe de PJs à minha disposição vou ter apenas trabalhadores terceirizados à minha disposição ou talvez vou dar um salto na minha empresa um salto de qualidade e transformar a minha empresa numa corporação num local onde trabalhadores terão uma sensação de pertencimento uma sensação de fazerem parte de algo fidelizá-los não através de elogios empregadores estragam seus empregados lembra que eu falei da criança ou seja a criança ela precisa ser treinada se você tiver que contratar não seria melhor você contratar trabalhadores que foram treinados em profissionalismo nós temos aí esses cursos do Senai do Senac pensa que eles têm apenas instruções técnicas não eles recebem instruções sobre como se portar na empresa eles aprendem por exemplo uma coisa básica existe uma coisa básica que quase nenhum trabalhador sabe vocês sabiam que o empregado ele tem o dever de manter o seu setor de trabalho limpo e organizado muitos trabalhadores não sabem quando são estados a manter limpo o seu setor de trabalho vão na justiça alegar que estão acumulando funções de faxina é verdade e ganham ganham vamos falar sobre isso também ou seja isso é uma coisa que não é ensinada agora vai lá no Senai para ver não eles são treinados você reconhece na hora um trabalhador que foi treinado em empregabilidade e profissionalismo ele conhece esses conceitos mas olha o empregador também você sabia que poucos patrões sabem que eles tem o dever de proteger o empregado tem o dever de proteger não pode deixar acontecer nada tem que zelar para não ficar doente ou seja essas coisas não são ensinadas são coisas simples mas que fazem diferença se fossem ensinadas se fossem ensinadas desde a infância a gente aprende tanta coisa que não vai usar mais lembra trigonometria não serviu para nada nada tirando aqui as honrosas exceções dos engenheiros aqui presentes os físicos mas poxa não ensinaram a gente a fazer nosso imposto de renda a gente tem que contratar um contador uma coisa que a gente podia aprender na escola não contrataram a dirigir meu filho foi estudar fora no outro país aprendeu na escola dirigir não precisou pagar autoescola nada tanta coisa que a gente deixa de aprender por que não aprender a ser um empregado ou melhor a ser um colaborador de uma empresa como se portar numa empresa por que não ensinar como lidar com as pessoas no trabalho as pessoas que estão ao seu serviço não elogiando mas se você tiver que agora a lei finalmente a lei permite a você agora premiar o mérito do seu colaborador sem ter que pagar tributação ou sem ter que ficar devedor do trabalhador para a eternidade ou seja você pode agora premiar o seu trabalhador pelo desempenho acima do padrão é melhor você fazer isso da maneira certa no momento que você chegar para o teu empregado e abraçá-lo como se fosse um amigo ou levá-lo para a sua casa no churrasco olha que erro não pode fazer isso a relação tem que ser estritamente profissional ao invés de abraçá-lo e fazer um discurso dizendo que ele é um empregado ou colocar a fotografia dele por que você não chama ele no canto olha sério para ele e dá na mão dele um envelope dá um envelope na mão dele está aqui está dispensado deixa ele entrar no teu escritório achando que ele vai levar uma bronca e dá para ele um envelope quando ele abrir o envelope ele vai levar uma cédula não dá mais do que cem reais não senão você vai estar superdimensionando não começa aos poucos ou seja você vai ter um trabalhador comprometido ele sabe que ele está significando algo para a empresa melhor do que um elogio porque o dia que você não elogiar você cometeu um ato de dano moral o patrão não gosta de mim me trata mal vejam bem vocês porque talvez muitos de vocês aqui não conseguem ver essa realidade das mesas de audiência na grande maioria das vezes esses 24 anos o que eu tenho visto principalmente os trabalhadores mais humildes aqueles daquelas classes que recebem bem pouco ele não está muito preocupado às vezes com dinheiro ele entra com a ação para ter o prazer de ver o patrão dele no banco dos réus é o momento de ver aquele algoz que veja bem às vezes o patrão não humilhou mas a indiferença a completa indiferença a completa desvalorização do mérito a completa inobservância do esforço daquele trabalhador não raras vezes eles dizem chorando para nós na mesa de audiência mas eu fiz tudo por essa empresa eu trabalhei horas a fios nunca fui valorizado e recebo aí essa punição enfim eles se ressentem é aquilo que eu falei eles sangram eles choram são seres humanos e a empresa somente terá sucesso e o trabalhador somente encontrará realização no dia que ele sentir que pertence a algo e se ele for um terceirizado meus amigos essa é a realidade é a realidade do mundo tem áreas que você tem que terceirizar você não tem opção segurança por exemplo não tem saída você é obrigado a terceirizar quem contrata às vezes a gente vê a gente vê muita igreja fazendo isso e também algumas empresas que contratam verdadeiras milícias de policiais aposentados eles se agrupam normalmente capitaneados por algum algum deles que faz a negociação mas está errado não pode não pode ter segurança armada é lei e quem cai nessa fria de contratar as pessoas não sabe o monstro que está criando porque a possibilidade de reclamação trabalhista é enorme a jurisprudência evoluiu para entender que policiais militares mesmo estando em serviço eles são proibidos de fazer isso pela corporação mas quando fazem a justiça do trabalho entende que eles tem vínculo empregatício incrível eu nunca concordei com isso nunca concordei mas eu sou apenas uma voz os juízes não são obrigados a pensar todos iguais não sei se vocês sabem disso nós não temos patrão não temos hierarquia nós temos sim a súmula vinculante mas são raras as situações então qualquer juiz da nação ele tem jurisdição então você tem a liberdade de pensar como você quiser fundamentar a decisão depois tem três desembargadores lá para desfazer o que você fez mais experientes que vão lá e diz ó o balneio está tudo errado muda tudo mas você tem o direito de ter a sua opinião mas raramente os trabalhadores percebem percebem isso por exemplo uma coisa muito comum que nós temos o próprio caso do sistema 12 por 36 quando você contrata um trabalhador da saúde um auxiliar de enfermagem 12 por 36 12 por 36 significa que na prática ela vai trabalhar 15 dias e os demais 15 dias ficará em casa eu pergunto você que está contratando essa trabalhadora você está contratando-a para trabalhar 15 dias ou 30 dias o salário que ela recebe é para 15 ou para 30 dias pasmem ela recebe um salário mensal ela recebe vamos supor 2 mil reais mensais para trabalhar 12 por 36 ou seja pela lei by the book pelo correto essa pessoa teria que trabalhar 12 horas em plantão e 36 horas ela deveria estar descansando para o próximo plantão o que esse trabalhador faz? ele pega uma outra empresa ou seja é a história do sujeito que alimentou a namorada para ela sair com o outro hoje eu não posso estou nos meus dias o cara entra no carro e vê ela saindo com o outro é o que você está fazendo você está pagando para que aquela pessoa trabalhe para outra pessoa que por sua vez também vai pagar o trabalhador faz isso com a maior inocência ele não para para pensar isso a criança na loja de doces eu tenho todos os direitos basta me servir ou seja ele vai à justiça do trabalho e denuncia uma alteração contratual lesiva aos seus interesses dizendo que o empregador alterou o seu turno de forma que ele não pode mais trabalhar no outro emprego mas ele está sendo pago para ficar à disposição da empresa aqueles 30 dias olha esses 30 dias você é meu eu estou te pagando para isso você é um trabalhador subordinado não é para você trabalhar para outro isso inclusive é caso de justa causa é caso de justa causa ou seja é o que nós chamamos de mau procedimento mas ninguém aplica porque se incorporou à prática brasileira o trabalhador sabe que o salário não resolve o seu problema ele se vira vai procurar outra ocupação agora de certa forma temos aí essas mudanças temos a figura do trabalho intermitente espera-se eu particularmente acredito que não virá mas espera-se uma medida provisória para regulamentar melhor o trabalho intermitente o que é o trabalho intermitente? você tem a opção de contratar trabalhadores apenas por projetos específicos por temporadas específicas justamente o tempo que você estima que vai ocorrer aquela necessidade de mão de obra isso pode ser em dias isso pode ser em semanas em meses isso é uma coisa boa nós não tínhamos essa figura no Brasil antes e o juiz nossa era um problema sério porque o sujeito trabalhava pegava uma obra aqui vinha de Brodós que fazia uma obra em Ribeirão passava seis meses sem trabalhar daqui a pouco era chamado de novo e fazer isso repetir esse ciclo umas três vezes ah mas não dava outra chegava na justiça eu trabalhei de 1971 até hoje direto segundo até essa claro ele tem mil testemunhas que viram no trabalhando em espaços diariamente então ele vai lá e nós ficamos ali sem saber sem saber como dimensionar como dar um vínculo empregatício dizer que esse cara é eventual ele trabalhou três meses em cada obra trabalhou três meses ficou seis meses sem trabalhar mas três meses é um tempo significativo para você dizer que isso é um trabalho eventual o que eu vou fazer eu vou sentenciar dando dez trinta vínculos empregatícios uma sentença extremamente difícil complicada então a gente acabava tentando forçar um acordo quando decidia aí muitas vezes o empregador era penalizado porque não tinha uma testemunha e vigorava passava ou seja a mentira se transformava em verdade na justiça tem isso viu na justiça a mentira se transforma em verdade é duro dizer isso mas é a realidade o juiz do trabalho não é investigador criminal nós temos um tempo restrito para avaliação de provas e nós contamos com as testemunhas ou seja uma empresa que comparece a juízo sem testemunhas é uma empresa que corre um sério risco de que muitas coisas que não são verdadeiras temos aí o falso testemunho acabem se tornando uma penalidade você imagina esse cidadão esse pequeno empresário o conceito que ele vai ter da justiça é muito difícil a realidade mostra isso me aproximando já do final gostaria de falar para vocês sobre algumas formas logicamente que ao longo do curso que estamos planejando nós vamos tratar de tudo em mínimos detalhes vamos falar de acúmulo de função equiparação salarial desvio de função jornada noturna horas extraordinárias formas de contratação trabalho intermitente trabalho a tempo parcial que é uma inovação também vamos falar de uma série de assuntos e as principais dificuldades que você vai encontrar para tomar as suas decisões então o curso vai dar conta de tudo isso nós vamos falar mostrando para vocês o que os tribunais têm decidido é muito importante não basta o moderno empresário conhecer a lei ele tem que conhecer também como juízes pensam para poder tocar o seu negócio minimizando a possibilidade de risco hoje para terminar vou falar para vocês sobre isso hoje nós temos as empresas têm cinco vulnerabilidades existem outras mas essas são as mais recorrentes o que eu chamo de vulnerabilidades da empresa são aquelas situações que mesmo que você empresário faça tudo você tem ali o seu contador que te dá um apoio muitas vezes o empresário não tem condições de contratar uma assessoria jurídica o que desculpe é uma lástima o certo seria que cada empresário tivesse o telefone do seu advogado no bolso na mão ali no celular na hora você imagina uma situação inesperada com o trabalhador quantas vezes eu vi pessoas fazendo parência pessoas colocando pés pelas mãos ou seja o empresário ou o empregador surpreendeu um trabalhador cometendo um ato de improbidade se apropriando de um produto no supermercado um pedaço de salame um quilo de carne e o empregador sem ter uma assessoria jurídica imediata resolve pegar esse sujeito e colocar numa sala todos os empregados veem ele entrando na sala daqui a pouco entra uma autoridade policial acabou melou tudo melou tudo melou por quê? porque a lei é claro o código civil é claro não importa que você tenha o direito se você excedeu o exército de direito você pratica aturismo então no momento em que você envergonhou publicamente esse trabalhador ainda que ele seja culpado ainda que ele seja confesso ainda que ele tenha sido pego em flagrante se você não administrar bem essa situação você pode ser penalizado por um excesso e o sujeito é colocado em cárcere privado até a chegada da polícia nossa com toda a humanidade clientes colegas assistindo a tudo é como se a empresa colocasse uma bandana de de kamikaze dizendo por favor me processem me coloquem na justiça talvez se você tivesse ali o telefone do seu do seu advogado ali a tempo e a hora olha aconteceu isso o que é que eu faço deixa na mão do advogado o advogado vai te dar vai te dizer exatamente o que você tem que fazer e se der alguma coisa errada você vai em cima dele ele tem responsabilidade profissional muita coisa está melhorando está trazendo um pouco mais realmente os empregadores se ressentiam de uma segurança os empregadores não entendiam olha puxa vamos supor aqui não vou falar nome de juiz nenhum vou falar o meu nome o Valnei me condenou aqui em um milhão eu nunca dei uma condenação desse tamanho mas vamos supor eu me condenou um milhão de reais aí o advogado vai lá eu lamento mas você foi condenado um milhão de reais está certo mas eu fui condenado porque olha você cometeu dano moral o Valnei entendeu que você cometeu dano moral você tem que pagar um milhão de reais então me diz o seguinte tá bom eu pago mas da onde o Valnei tirou esse número um milhão de reais o advogado começa a coçar a cabeça onde é que está escrito que eu tenho que pagar um milhão de reais não quero saber do Valnei eu quero saber onde é que está escrito o advogado coitado ele ficava numa situação não tem parâmetros legais até hoje não existem parâmetros legais para se dimensionar uma indenização então o que é isso? isso é insegurança total porque uma condenação uma canetada e existem canetadas desse tamanho as indenizações não tem sido muito grandes a gente está falando uma média de 5 a 10 mil reais 10 salários contratuais deixar o cara assistindo sessão da tarde um ano em casa é uma boa premiação vale a pena ver de novo um ano de salários está bom uma indenização de bom tamanho mas tem casos que a indenização é vultosa é grande e dependendo da empresa é ruína completa fecha as portas por muito menos o play center fechou as portas indenização é uma coisa que pode arruinar uma empresa então é um assunto muito polêmico você tarifar estabelecer um preço pela dor moral é uma coisa que está longe de ser resolvida mas agora nós temos uma gradação em dano moral leve dano moral médio dano moral grave dano moral gravíssimo limitando indenizações de até 3 salários contratuais ou até 50 salários contratuais no máximo problema é você dizer o que é dano gravíssimo o cara está amputado gravíssimo o sujeito cometeu assédio sexual é grave gravíssimo ou seja mas pelo menos a lei estabeleceu parâmetros agora por exemplo tem um parâmetro interessante o juiz ele vai diminuir essa indenização caso fique comprovado que a empresa imediatamente espontaneamente se desculpou se desculpou às vezes a estratégia defensiva é muito melhor o que os advogados fazem hoje eles vão lá e dizem que não aconteceu mas é uma defesa muito pobre porque basta uma testemunha dizer que aconteceu para formar a convicção do juiz parece uma testemunha um arcabouço testemunhal uma prova que joga por terra a defesa do não aconteceu então às vezes é melhor para a empresa reconhecer olha na vida a gente perde na vida a gente perde eu estava distraído passei a 61 quilômetros e fui multado não queria ser multado mas aconteceu vamos suportar vamos pagar a multa mas pelo menos agora você tem a garantia de um teto que não vai te levar à ruína e você vai ter a possibilidade de se desculpar ou de minimizar os danos causados por aquela ofensa moral então ainda voltando fechando parênteses para terminar que vocês estão cansados ainda que você faça você tem lá um departamento pessoal você tem não tem um RH eu tenho meu contador que é a pessoa que me acompanha há anos quando eu tenho um problema trabalhista eu recorro a ele tá bom então ainda que você tenha o melhor contador da cidade te dando orientação ali by the book certinho ainda que você faça tudo tudo ao seu alcance para ser um empregador perfeito do ponto de vista do cumprimento das leis e das normas trabalhistas ainda assim tem cinco vulnerabilidades que você poderá ter que enfrentar uma ação trabalhista quais são essas cinco vulnerabilidades primeira coisa acúmulo de função as ações de acúmulo de função dispararam na justiça do trabalho nos últimos anos por quê? por causa da redução de quadros tá então mandando embora quem fica passa a acumular funções acúmulo de funções não existe uma lei que trata disso a nova a nova CLT também não trata mas nós temos aí algumas regras que nós podemos fazer na analogia na prática é 40% é pesado 40% em cima da remuneração pelo trabalho adicional uma vez comprovado que foi realizado com a restrição dos quadros é muito comum os trabalhadores passarem a acumular funções isso é uma coisa o acúmulo de funções vem lá de trás vem da época do Ford na época do Fordismo quem colocava a roda não colocava o banco do Ford cada um tinha a sua função se faltasse morresse lá o cara que colocava banco no carro eles tinham lá um exército de funcionários à disposição para substituir imediatamente mas cada um fazia o seu trabalho fez o trabalho de outro tem que ter um adicional então essa é uma vulnerabilidade então certamente as empresas vão enfrentar ações desse tipo já estão enfrentando segunda vulnerabilidade todo lugar você pode dizer que é barulhento calorento tem fumaça tem cheiro de química ou é perto de um posto de combustível ou tem álcool armazenado enfim é o adicional de insalubridade barra adicional de periculosidade essa é uma outra vulnerabilidade das empresas sempre até o presente momento é de graça basta que o trabalhador alegue basta que ele respire e chega na justiça e diz olha trabalhei em local insalubridade pronto não precisa falar mais nada nós designamos um perito esse perito é um profissional especializado ele vai até a empresa faz medições e depois emite um laudo pessoal pede insalubridade para tudo ruído por exemplo nós temos muitos pedidos a pessoa que usa aquele fone chamado headset vai à justiça alegando que ficou surdo por causa daquilo o padrão é 85 decibéis equivale mais ou menos a uma batida de caldeira industrial ou uma turbina de é um leerjet é um barulho desgraçado se o trabalhador conseguir provar que aquele barulho da turbina aparecia no headset que ele atende o telefone ele ganha um adicional de insalubridade enfim é uma alegação muito fácil o trabalhador até então não pagava por essa prova agora coisa dificultou de acordo com a nova lei ainda que o trabalhador seja beneficiário da gratuidade da justiça agora o trabalhador será responsável por pagar o custo dessa perícia e a boa notícia para as empresas é que não é mais necessário pagar honorários prévios estão definitivamente banidos a lei não entrou em vigor mas eu já estou dispensando direto ou seja ninguém é obrigado a pagar honorários prévios de perito e é é um valor considerável é um valor relativamente alto então essa é uma vulnerabilidade que você vai ter que tomar cuidado ou seja as empresas vão ter que zelar para os usos de equipamentos de proteção individual fiscalizá-los treinar a sua utilização mantendo sempre um supervisor nos ambientes onde é necessário terceira vulnerabilidade esse é um caso típico que a lei está desmontando há muito tempo atrás bem a lei sempre diz que o trabalhador tem uma a duas horas de intervalo para a refeição e a lei continua dizendo isso a lei não mudou nesse patamar o que ela permite é uma negociação coletiva para reduzir esse intervalo até o mínimo de 30 minutos mas lá nos anos 90 surgiu uma lei dizendo o seguinte olha se o trabalhador não puder usufruir esse intervalo de uma hora se ele for suprimido de alguma forma a lei diz que tem que pagar o tempo correspondente como hora extraordinária tá bom então num primeiro momento o que os juízes fizeram olha a norma é dúbia não dá para interpretar a gente paga a fração não usufruída ou a gente paga uma hora integral alguns juízes entenderam que era só a fração outros era uma hora então a questão foi parar no tribunal para resolver e o tribunal resolveu o seguinte olha ele tirou quantos minutos olha ele foi lá e conseguiu provar que ele só tinha 20 minutos de intervalo não então olha o negócio é o seguinte 20 minutos não é uma hora a lei fala uma hora então tem que dar uma hora para ele poxa uma hora é vamos interpretar de uma forma benéfica ao trabalhador então nós nunca vamos saber se a intenção do legislador daquela época era pagar só a fração não usufruída ou se era pagar o intervalo integral porque a jurisprudência fixou que o intervalo integral beleza mais custo para o empregador aí surgiu outro problema olha ficou comprovado que ele tirou 58 minutos de intervalo e agora eu pago uma hora e a resposta foi a mesma tribunal superior do trabalho olha 58 minutos não é 60 pago uma hora ah tá bom tudo bem aí surgiu uma outra questão mas peraí ele está sendo então indenizado não ele não está sendo indenizado ele está recebendo hora extra hora extra tem natureza remuneratória não mas é indenização não é remuneração não é indenização foi para o tribunal de novo aí o tribunal decidiu olha isso aí é remuneração então não basta apenas pagar uma hora você vai ter que pagar uma hora incidir em descanso semanal remunerado incidir em 13º incidir em férias colocar um componente de fundo de garantia do tempo de serviço e refletir na multa fundiária foi elastecendo o direito tá certo e assim foi criou-se uma súmula de jurisprudência para colocar fim à questão e aí isso criou lembra da criança onde a loja de doces tudo de graça isso criou uma prática nos trabalhadores brasileiros em muitas categorias principalmente a categoria da vigilância isso criou o fenômeno da autossupressão consciente do intervalo ou seja o trabalhador sabendo que terá esse componente ele começou a pensar que talvez não fosse necessário uma hora talvez ele pudesse retornar à empresa um pouco mais cedo e garantir que houvessem bastante testemunhas desse fato então essa virou uma vulnerabilidade da empresa ou seja a não ser que você tenha um rifle AR-15 apontado para o empregado impedindo que ele entre nas dependências da empresa na hora do almoço você certamente será processado por supressão de intervalo também não podemos negar que o empregador de certa forma lucra com essa situação você imagine por exemplo um calçadão de Ribeirão Preto na hora do almoço ora você tirar um vendedor do calçadão na hora do almoço é você matar esse vendedor então uma hora que as vendas aumentam todo mundo está tranquilo maneira de resolver isso não tem outra não tem outra nunca vai ter se você não quer ter nunca mais problema com isso meta a mão no bolso e pague o intervalo a lei já faculta essa possibilidade você pode indenizar esse intervalo ou seja veio a nova lei desmontou tudo não vai pagar ele tirou 58 minutos então você vai pagar 2 tem convenção coletiva estabelecendo que é 30 minutos ele só tirou 20 você vai pagar 10 minutos e a natureza é puramente indenizatória não reflete mais para penduricalhos então isso é uma coisa que mas ainda é uma vulnerabilidade quarta vulnerabilidade horas extraordinárias sempre sempre existirão são o próprio motivo do meu emprego é a minha condenação eterna até a minha aposentadoria eu julgarei horas extraordinárias ainda que o controle de frequência esteja perfeito ainda que um anjo do céu desça dizendo que os controles são verdadeiros sempre será possível alegar e provar que são falsos sempre será possível ao trabalhador dizer que dava saída no ponto e era receber a ordem de voltar a trabalhar isso eternamente vai ser uma guerra isso eternamente vai acontecer instituíram sistemas de controle de ponto veio a lei do ponto eletrônico ponto eletrônico é uma gozação você chega em qualquer empresa agora você vai no totem de ponto eletrônico lá tem um monte de papelzinho jogado no chão ali você pensa que o trabalhador guarda aquele papelzinho na realidade o trabalhador brasileiro ele foi acostumado com as horas extras aquela máquina aquele papelzinho é um inimigo é um inimigo que deve ser abominado abominado ou seja essa máquina de controle de ponto é muito comum essa alegação a gente não marcava porque estava sempre quebrada vocês desconfiam quem é que vocês acham que quebra a máquina de ponto quem vocês acham o trabalhador vê aquela máquina como seu inimigo até porque até porque os sistemas tradicionais de ponto sempre foram falhos era um cartão mecânico normalmente vinha borrado de tinta normalmente legível ou às vezes manuscrito maquiado a empresa muitas vezes sabendo que as frações de cinco minutos não são computadas dá ordens aos seus empregados para nunca colocarem frações acima de cinco minutos tudo manjado pelos juízes a gente já sabe reconhecer cartão manipulado só olhando a gente já sabe que é falso e pode dormir tranquilo sabendo que fez o julgamento adequado mandando pagar as horas extras mas muitas vezes os controles são corretos muitas vezes os controles são fidedignos mas sempre essa será uma vulnerabilidade então qual é a melhor maneira de fazer isso tome cuidado com seu espelho de ponto coloque um espelho de ponto ali com seus códigos bem claros dizendo o que é falta abonada o que é atraso o que são horas extras a 60% 80% coloque o máximo discriminado possível você agora tem possibilidade de implantar seu banco de horas por acordo individual não depende mais do sindicato aliás você não depende mais do sindicato para nada o drama da homologação o sindicato não tem data para fazer a rescisão você morrendo de medo de ter que pagar a multa do 477 ficava ali desesperado agora acabou e saiu hoje na folha que espera-se o fechamento de cara de 4 mil sindicatos de carimbo sindicato de carimbo é aquele sindicato que só carimba não faz negociação coletiva então esses aí eles contratam pessoas são os funcionários do sindicato e sem custeio sem remuneração sem a contribuição sindical eles não tem como sobreviver então vai para a rua mesmo o fim de ano desse pessoal vai ser um fim de ano triste então não tem mais homologação sindical não tem mais hora em itiner acabou também o governo alardeia que não foram retirados os direitos eles falam isso mas foi tirado sim foi tirado muito direito foi tirado talvez a principal que é a facilidade da ação trabalhista agora está vindo também a reboque o pagamento finalmente os nossos queridos advogados vão receber e vão receber muitos não acreditam eu vou receber não vou receber não acredito eu não mereço isso quando chove sopa pobre está de garfo eu não vou receber honorário eu nunca recebi não é doutor doutor Antônio lá atrás eu nunca recebi honorário de sucumbência na vida e nem agora que eu vou receber vai sim sabe por quê a grande maioria das ações são procedentes em parte é muito difícil o trabalhador ganhar tudo muito difícil procedência total nem com revelia ele leva tudo ou então em procedência no caso de procedência em parte como é que vai funcionar o juiz ele avalia o valor da ação o valor da causa e ele observa o que foi concedido digamos que ele arbitra que o trabalhador venceu 70% da ação se o trabalhador venceu 70% da ação ele perdeu 30% da ação e se ele perdeu 30% da ação o que acontece ele está devendo não para a parte não para a empresa ele está devendo para o advogado da empresa o crédito não pertence à empresa e nem ao trabalhador ou seja esse crédito pertence ao advogado e o advogado executa nos próprios autos e já faz a reserva de seus honorários do numerário na própria liquidação da decisão ou seja significa que daqueles 70% que o trabalhador ganhou ele vai ter que separar uma parte para pagar de 5 a 15% de honorários sobre esses 30% que ele perdeu e vice-versa então o único drama do advogado vai ser no caso de o advogado da empresa o outro também é a improcedência total é a única forma de não pagar honorários é a improcedência total a improcedência total vai gerar um título a favor do advogado que ele terá um ano para executar se não conseguir executar em um ano quem dá aos pobres adeus não recebe nada mas também serão deduzidas despesas periciais etc ou seja ficou mais difícil há quem diga que isso vai restringir as ações eu acho que não o trabalhador ele ainda acredita que ele tem direitos para receber e para quem não tem nada receber alguma coisa sempre vai valer a pena e por fim a quinta e última vulnerabilidade que as empresas não tem como escapar todo ser humano acorda um dia mal humorado sempre o mal humor é uma característica do ser humano ou seja qualquer ambiente de trabalho sempre vai acontecer o mal humor sempre vai acontecer o desentendimento sempre vai haver aborrecimento porque a vida é cheia de aborrecimentos é natural da vida se aborrecer no trânsito em casa com a ex-mulher que está pedindo aumento de pensão eu sou bem casado não tenho esse problema mas o amor e ódio caminham paralelamente quem tem ex-noivo sabe disso ou seja nessa relação sempre vai ter alguém que está insatisfeito a boa notícia não sei se pode dizer que é boa é que finalmente a lei contemplou também os danos extra patrimoniais contra a empresa ou seja agora existe sim o risco de um trabalhador ter que pagar uma indenização por danos extra patrimoniais ao empregador violação de sigilo industrial segredo industrial ato de improbidade uma situação difamante a marca o trabalhador ele sai divulgando particularidades da empresa para a concorrência enfim a possibilidade de ser sim estabelecido uma indenização por danos extra patrimoniais para a empresa então essa é uma vulnerabilidade sempre vai haver esses aborrecimentos esses mal entendidos e as áreas mais sensíveis são a cobrança de resultados a maneira como se cobra resultados ou seja as empresas vão ter que contratar advogados para ir lá dar palestra palestra anti bullying anti mobbing anti harassment ou seja evitar que o ambiente de trabalho se torne um ambiente doente zelar para que as relações sejam estritamente profissionais estabelecer linhas hotlines de comunicação de insatisfação do trabalhador em caráter sigiloso enfim as empresas vão ter que se municiar para evitar as ações de danos morais porque é uma vulnerabilidade sempre alguma susceptibilidade vai ser ferida e às vezes são meros aborrecimentos da vida eu costumo dizer que danos morais na justiça do trabalho é uma ligação muito fácil de ser feita mas se serve de consolo para as empresas é muito difícil realmente conquistar a indenização por danos morais as indenizações realmente vultosas ou seja aquilo que se almeja valores de causa muito elevados é muito difícil os juízes são muito conscientes e o viés do Supremo Tribunal Federal é não permitir que no Brasil se desenvolva a indústria das indenizações então por enquanto as indenizações serão não serão para enriquecer partindo de um princípio muito básico vocês acreditam que o empregado pode enriquecer faço essa pergunta o empregado assalariado enriquece sim ou não não o empregado essa é a primeira lei do assalariado o assalariado nunca vai enriquecer o que é enriquecer enriquecer é ficar rico quem é o rico o rico é aquele que não sabe quanto tem ele não tem dívidas ele não tem como cálculo porque o seu patrimônio está em crescente movimento crescente constante então ele nunca sabe quanto ele tem esse é o rico eu não conheço nenhum acho que não conhecerei até o resto da vida mas é difícil de achar o rico é difícil a gente sabe que tem aqui na cidade mas ou seja se a premissa é simples se o trabalhador não consegue enriquecer sendo empregado como se enriquecerá indo à justiça do trabalho portanto a justiça do trabalho jamais enriquecerá um trabalhador nunca vai apenas satisfazer ali dar a ele algum alento alguma alegria pela perda moral que sofreu pela perda emocional mas nunca com o intuito de enriquecer dito isso estamos abertos a tirar dúvidas de todos perguntas essa palestra foi uma introdução para os muitos assuntos interessantes os casos que vamos examinar durante o curso muitas vezes vamos morrer de rir muitas vezes vamos ficar emocionados com as coisas que a riqueza da jurisprudência nos traz e eu tenho certeza que será uma oportunidade de engrandecimento para todos lembrando que nós estamos falando também de relações humanas ou seja nós queremos nos engrandecer mutuamente a nova lei nos dá essa possibilidade a nova lei nos dá a possibilidade se tira direitos dos trabalhadores se nada será como antes pelo menos dá a possibilidade de nós começarmos no Brasil a premiar o profissionalismo a empregabilidade e principalmente a premiarmos o mérito sem ter que sem ter que sermos punidos por isso tá certo então muito obrigado a todos estou aqui à disposição se eu souber eu dou a resposta se eu não souber eu vou estudar para saber tá bom obrigado a todos boa noite parabéns pela exposição eu sempre digo para para quem nos procura lá no escritório até para a equipe que o grande fiel da história para mim dessa reforma é a maneira que a justiça do trabalho vai interpretar tudo isso que está aí a legislação não está aí são mudanças que eram necessárias ok mas o que eu acho que ainda causa uma intranquilidade para o empresário de um anel geral pelo menos aqueles que eu já ouvi de lá para cá é a interpretação do juiz a gente sabe o senhor mesmo falou aí de subjetivismo em algumas decisões mas eu acho que aqueles temas ou aqueles pontos da reforma que mais causam que mais chamam atenção do empresário eles ainda estão no subjetivismo do juiz eu não vou citar o nome não vou ser indelicado mas quando teve a aprovação da alteração da lei 6.019 da terceirização não sei quem foi lá no escritório que viu no facebook de um juiz escrito assim lei é lei quem interpreta somos nós então eu queria saber um pouco da opinião do senhor em relação a esses pontos mais nevrálgicos de jornada de banco de horas de acordado sobre o legislado porque nós já temos na constituição um artigo que diz que você pode celebrar acordo coletivo mas aí você inclui uma cláusula e o justiça bem fala assim não, mas isso aí é norma de segurança e saúde do empregador você não pode mexer como é que o senhor vê isso? Então muito boa pergunta olha só gente eu não estou autorizado a responder pela minha categoria mas eu posso dizer uma coisa para vocês hoje o direito processual evoluiu de uma tal forma que nós já temos instrumentos para que seja dada uma última palavra agora só não percebeu quem não quis a lei foi toda voltada para trazer uma segurança para a empresa ela não está sendo vista apenas como uma retirada de direitos não nós tivemos a preservação da grande maioria de direitos inclusive tivemos até casos que o trabalhador recebeu mais direitos por exemplo trabalho a tempo parcial trabalho a tempo parcial era até 25 horas semanais agora você pode contratar até 26 horas semanais com 6 horas extraordinárias ou até 30 horas semanais 100 horas extraordinárias não é isso? no movimento atual da lei são 25 horas e o trabalhador ele tem férias obedecendo uma tabelinha as férias máximas são de 18 dias lembra disso? pois bem com a nova lei não importa se ele foi contratado para trabalhar 26 horas por semana as férias são de 30 dias então ele teve um aumento de direito então em alguns casos houve até aumento de direito raros, mas houve com relação à interpretação dos juízes do subjetivismo o subjetivismo sempre vai existir porque a constituição ela garante é uma coisa que todo advogado toda empresa vai ter que conviver a empresa garante a liberdade ao juiz de interpretar segundo a sua consciência desde que ele motive essa interpretação e depois a sua decisão para evitar que seja uma decisão extremamente déspota ou carregada de alguma emoção essa emoção será extirpada teoricamente em tese no recurso onde você tem três desembargadores mais experientes com mais tempo de casa para ver se o juiz está cometendo algum abuso fazer algum determinado ajuste mas o que eu quero dizer é que num primeiro momento eu acredito particularmente que a posição da justiça do trabalho dos juízes a posição majoritária será uma posição reacionária será uma posição de interpretar a lei ao pé à risca e de utilizar todo esse passado de 70 anos de jurisprudência ou seja a lei vai ser vista para ser aplicada com lente de aumento e serão muitos juízes serão muito ciosos para visualizar eventuais abusos a mal utilização da lei a fraude isso vai acontecer passaremos agora por um longo período de maturação da jurisprudência de ações de inconstitucionalidade porque há muitas alegações de inconstitucionalidade ou seja esse é um trabalho para o Supremo Tribunal Federal em controle concentrado porque certamente os juízes poderão considerar não essa lei inconstitucional não aplica pode tomar pode tomar essa decisão é um controle difuso da constitucionalidade mas certamente isso vai parar num tribunal superior e chega um momento no tribunal superior que de acordo com a nova lei se o tribunal perceber que uma matéria é sensível que uma matéria pode dar aso a muitos recursos hoje nós temos um instrumento chamado assunção de competência ou seja o tribunal temendo uma avalanche de ações que vai aumentar o trabalho e nós temos poucos recursos o tribunal já vai afetar um ou dois processos modelo vai examinar a constitucionalidade vai julgar e a decisão terá caráter vinculativo para o Valnei e para todos os juízes inferiores de instâncias inferiores certo? ou seja se for inconstitucional o tribunal vai decidir detalhe tribunal superior do trabalho se ainda assim as corporações empresariais as organizações a Fiesp a Febraban a Confederação do Comércio se eles entenderem que a justiça do trabalho que o tribunal superior do trabalho decidiu mal a questão que existe que persiste a legalidade que é constitucional ele pode levar isso em controle concentrado ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal dará a última palavra em caráter vinculativo ou seja o que eu estou querendo dizer traduzindo passaremos por um momento de instabilidade mas toda instabilidade tende a ser pacificada através de uma decisão transcendente uma decisão genérica que vai trazer segurança a todos esse é o objetivo da lei é trazer segurança ao empresariado para poder gerar emprego esse aqui é o objetivo fundamental não sei se respondi a contento mas vão sim vão ver decisões reacionárias vão ver num primeiro momento uma mão pesada aqui outra ali mas tudo isso é passivo de correção através de recurso perguntas boa noite meu nome é Lara venho em nome do escritório Mato Zulinho Advogado gostaria de fazer uma pergunta sobre a fidelização do funcionário desculpa não entendi pode falar sobre a fidelização do funcionário a fidelização do funcionário eventual capacitação do funcionário ele influencia nas demandas trabalhistas sim ou não e quais as formas de fidelizar sem dúvida alguma um trabalho é aquilo que eu falei quando você sente que pertence a um corpo você se engaja numa empresa e a empresa te oferece uma oportunidade de carreira eu vou dar um exemplo eu vou citar nomes nós temos uma empresa aqui Nestlé do Brasil essa empresa é famosa mundialmente por um detalhe essa empresa paga baixíssimos salários é famosa qualquer pessoa que trabalha na Nestlé sabe que os salários são baixos mas tem também um outro lado da história todo mundo que trabalha lá trabalha feliz vamos entender por que eles trabalham felizes porque eles tem tudo nós temos casos de trabalhadores de linha de produção que o filho estava com uma doença rara e a Nestlé não pensa duas vezes ela bota no avião e manda para um centro médico na Suíça com tudo pago para a família para todo mundo ou seja eles protegem o empregado deles o empregado se contenta em ter um salário baixo mas sabe que ele tem uma empresa que o protege e o treina nós temos essa dificuldade ainda no Brasil eu recebi muitas ações tenho recebido ainda de uma determinada corporação bancária que ela oferece cursos de capacitação para os seus empregados o curso o curso é de graça são cursos nas mais diversas áreas mesa de crédito matemática financeira português instrumental origami tem mais de 500 cursos que a empresa oferece nós começamos a receber demandas trabalhistas porque os trabalhadores ligavam que eles faziam jus a uma indenização um pagamento de horas extraordinárias porque estavam sendo obrigados a fazer cursos não foi uma ação só não foram muitas ações ou seja o trabalhador viu naquilo uma oportunidade e ele entendeu que ele tem que ganhar uma hora extra com aquilo a gente começa a perguntar para o trabalhador poxa mas esses cursos aí esse curso só pode ser usado na empresa no primeiro momento ele fala não só pode ser usado lá não serve para mais nada que curso você fez eu fiz inglês ou seja complicado a empresa ela investe na capacitação do seu funcionário aquilo vai ajudá-lo eventual a alavancar a sua carreira e ele entende que ele merece uma indenização por isso então você vê a dificuldade que nós temos de profissionalismo de empregabilidade essa consciência do trabalhador o sindicato não passou isso para ele o pai dele não passou isso para ele na casa dele a escola não passou ou seja ele não é educado ele foi educado num sistema que foi dando direitos dando direitos num sistema que vale tudo não vamos entrar lá na justiça do trabalho a gente não paga nada está certo se a gente receber alguma coisa tudo bem se não receber nada nem o meu advogado eu vou pagar está certo então criou-se isso e teve tem uma hora que tem um basta não teve como continuar mas quando você investe em capacitação e realmente valoriza dá uma possibilidade de ascensão profissional com base nessa capacitação sem dúvida alguma você fideliza esse trabalhador é um ponto importante perguntas tudo bem agora o Luiz eu não parlo italiano mas eu não parlo meus parabéns professor de um professor para outro professor parabéns pela palestra fantástica eu como professor de química aprendi bastante coisa mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor até em relação aos professores com essa nova legislação de contratação por período como fica o professor porque em dezembro o professor não dá aula em julho o professor não dá aula e eu já ouvi muitos comentários de que agora não vão precisar pagar dezembro e julho portanto o professor não vai precisar comer pagar água luz esgoto como é que fica isso então espera-se espera-se que essas combinações sejam feitas por acordo coletivo quando se tratar de trabalhador intermitente que é a tendência realmente a tendência de se contratar apenas pelo período necessário mas eu acredito firmemente nesse sindicato o sindicato dos professores é um sindicato forte é um sindicato considerado organizado tem um bom nível de democracia interna pelo menos não temos visto escândalos temos visto escândalos envolvendo alguns sindicatos aqui em Iberão Preto sim escândalos e situações desagradáveis sindicato de pai para filho uma série de anomalias mas esse é um típico caso de negociação coletiva e também um caso de bom senso eu sempre por exemplo eu sempre paguei quando meus filhos eram crianças eu sempre paguei o transporte escolar dos meus filhos e aquele humilde transportador que tinha aquela van ele pedia olha eu costumo cobrar uma mensalidade adicional no mês de dezembro eu costumo fazer isso e não adiantava nenhum perueiro que é a categoria nenhum perueiro fazia o contrário eles se juntaram e falaram não trabalhamos dessa forma ou seja temos o direito a um pagamento adicional uma mensalidade adicional no mês de dezembro não havia vínculo empregatício era uma prestação de serviços muitos pais simplesmente nos albores do mês de dezembro já cortavam a van para não ter que assumir esse compromisso espírito de porco espírito de porco mas numa relação de cidadania numa relação de mútuo respeito a entidade reconhecendo o valor daquele professor terá que conviver com o risco de ver o seu excelente professor prata da casa migrar para uma outra instituição concorrente que vai tratá-lo com dignidade então são relações de diálogo de mútuo respeito professores inclusive tem a possibilidade eu não sei como andam os salários não é minha atribuição mas a lei prevê a possibilidade de trabalhadores com curso superior de graduação e é o caso sem dúvida alguma dos professores e que recebam um patamar de ganhos superior a uma faixa que hoje daria cerca de 11 mil e alguns quebrados permite que eles tratem de não é o caso do professor Luiz não é o caso também não é o meu também dificilmente mas pode acontecer que esses profissionais assinem uma cláusula de um compromisso arbitral e que tratem diretamente as suas negociações mas veja bem nós vamos ver quais são as instituições que realmente valorizam seus professores ou não e lembrando também veja bem todo empregado tem a obrigação o empregado brasileiro tem que aprender é sobre empregabilidade ele tem que trabalhar para ser empregável ele não pode se instalar numa empresa e ficar ali parado vendo o tempo passar ou esperando fazer um trabalho burocrático não ele tem que ser criativo ele tem que trazer inovação ele tem que fazer com que o seu empregador dependa dele e veja nele uma pessoa que soma na medida que o trabalhador também entra a empresa lhe oferece uma série de benefícios mas ele não desenvolve esse empregado não está trabalhando pela sua empregabilidade o direito do trabalho não tem que proteger um trabalhador assim ele tem que fazer a parte dele também não tem que ser tutelado a vida toda como uma criança ele tem que amadurecer também isso ele aprende na escola na faculdade a instituição de ensino tem que falar para ele olha você tem que ser empregável você tem que fazer com que você seja merecido esse é um trabalho que ele vai ter que fazer também não é só salário perguntas boa noite professor isso foi um prazer conhecê-lo ainda não tinha uma honra obrigado pelos ensinamentos apesar de você já ter explanado sobre o controle que o STF provavelmente vai fazer das ações aí que surgirem eu gostaria de saber o que o senhor tem a acrescentar face à retrocessão dos direitos trabalhistas e os acordos internacionais que o Brasil faz parte perfeitamente bem como você sabe o Brasil é signatário de vários acordos internacionais várias convenções internacionais é a organização internacional do trabalho existem convenções que o Brasil aderiu outras não a grande maioria nós aderimos certamente nós temos aí um caso de conflito entre a nova legislação e muitas convenções algumas das quais já foram internalizadas em legislações nacionais ou seja através de um decreto legislativo a convenção coletiva passa a se tornar lei no Brasil aí os juízes vão resolver isso como um conflito de leis então nós teremos a CLT e teremos temos a convenção internacional ela foi internalizada temos um conflito de leis vamos ter que resolver qual lei vai prevalecer e depois deixa para o recurso para o tribunal entender o que vai ser aplicado o problema é quando nós somos signatários da convenção internacional e não a internalizamos através de um decreto legislativo ou convenções que foram apenas assinadas mas que não foram implementadas no país essas certamente sucumbirão como foi o caso da convenção 157 que no momento foi assinada foi internalizada mas depois foi revogada a convenção 157 era uma convenção que dizia que não pode mandar o trabalhador embora você imagina o empresário brasileiro tendo que obedecer uma lei dizendo não pode mandar o trabalhador embora a não ser por justa causa ou seja o Fernando o FHC denunciou e certamente esse pode ser o processo a ser utilizado a denúncia dessas convenções até porque convenções não exercem sanções sobre o país convenções descumpridas então a tendência a prevalência da CLT como está mesmo está bom nossa foi tão bom estar com vocês passou tão rápido para mim espero vê-los novamente e se quiserem me visitar a justiça do trabalho é livre né a presença é livre né vão me visitar só para ficar sentado tem um sofazinho lá às vezes o advogado vai lá doutor quer despachar não não quero doutor quer conversar comigo não não quero o que o senhor quer não quero só ficar aqui então seja bem-vindo né os advogados se aborrecem comigo que eu sou muito paciente eles reclamam nossa você é muito paciente a gente está mentindo na sua cara o senhor fica rindo para ele é uma técnica estou dando corda né trabalhou todo feriado todo feriado Natal Natal Ano Novo Ano Novo 4 de julho Independência dos Estados Unidos também estava lá trabalhei coloca na ata de audiência trabalhou no feriado da Independência dos Estados Unidos coloca tudo na ata né tá bom dá para rir muito também a gente vê cada coisa lá a gente não pode rir não não pode colocar nem a testemunha nem o trabalhador nem a empresa em situação de ridículo né bexatória tem que respeitar o ambiente mas são todos bem-vindos para assistir como é que funciona uma audiência tá bom obrigado eu agradeço a todos pela presença tanto eu como o Valnei estamos aqui à disposição quem quiser se aproximar a gente conversar um pouco sobre sobre essa ideia nova de curso sobre relações do trabalho de uma forma completamente diferente a gente vive um momento histórico no Brasil muito interessante de reconstruir todas as relações de trabalho a reforma trabalhista está sendo muito criticada eu particularmente acho que ela era necessária não por momento apresentado por uma questão de emprego mas pela própria evolução que o Valnei deixou isso bem claro acho que todo mundo ficou ciente agora vai caber um desafio maior porque se não souber usar essa nova ferramenta com certeza ela vai ser alterada nós tivemos diversas leis vamos dizer assim de cunho mais liberal no Brasil que tiveram que ser revogadas porque o empresariado buscou as brechas as falhas enfim usar de forma ruim é lógico por exemplo a questão da terceirização podemos criar empresas inteligentes hoje em dia onde elas só lidem com a inteligência e gerenciam diversas outras empresas o chamado co-working passa a ter regulamentação e passa a ter fundamentação agora no Brasil mas também tem gente que quando leu já pensou oba vou vou maquiar vou disfarçar e isso vai ter problema então é um momento histórico de surgir novos modelos de empresa novos modelos de negócio e quem logo se planejar eu acho que as empresas que entenderem isso e mesmo os advogados tem bastante na plateia consultoria nessa área nova as empresas vão ter dificuldade de implementar vão ter dúvidas eu acho que é uma área que se abre um novo capítulo do direito do trabalho brasileiro se bom ou ruim a história vai julgar mas que de fato é inovador e que de fato altera e muito as relações históricas é um fato inegável a lei entrou em vigor tem muita gente chiando muita gente reclamando mas ela vai reclamar tanto para quem discorda dela ou para quem elogia não basta nós vamos ter que trabalhar em cima dela porque ela sozinha não vai entrar em vigor depende das relações serem construídas em cada empresa em cada relação de trabalho então fica o convite da gente começar a pensar nas nossas relações como usar esses novos mecanismos para realmente evoluir essa relação de trabalho no Brasil e para que a gente possa se aproximar de relações mais modernas de relações mais eficientes temos um quilo de novas ferramentas quem morou fora do Brasil já conviveu com algumas delas eu pude ser operário já na Inglaterra e onde é bem mais flexível e vir funcionando bem mas a gente também tem medo de empresariado brasileiro às vezes querer usar isso de uma forma não tão vamos dizer ética então fica aí o convite a todo mundo convite não lição de casa em quatro meses todo mundo aplicando a lei nova seja de um jeito ou de outro professor Vanei eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite você sabe que a casa é sua e obrigado por vocês terem a paciência de uma segunda-feira volta das férias para quem tem filho agora se viu livre deles por pelo menos meio período então agradeço imensamente a presença de vocês muito obrigado e aí e aí Abertura